Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você mandar o seu primeiro mistro negativo Ou simplesmente melhorar o seu mistro negativo Por que eu estou fazendo outra dica de negativo, já que eu não sou tão especialista em negativo como vocês todos sabem É que todo mundo falou, Zamba, ensina um negativo mais fácil O S de negativo foi mais difícil Falando nisso, se você quiser ver o vídeo do S de negativo, está aqui na descrição do vídeo Então eu decidi fazer o do mistro negativo Que é uma manobra que eu faço bastante, tanto porque eu acho ela muito fácil E lembrando que da forma com que eu vou ensinar você a mandar o mistro negativo Seria interessante você ver um outro vídeo que está aqui na descrição Que está no canal da Blade Skate Shop, do meu patrocinador Como fazer para você mandar o seu primeiro frontside royal Então vamos lá, vamos começar Essa é por etapas mesmo Vamos relembrar o frontside royal Frontside royal é joelho flexionado e peito para frente Joelho flexionado e peito para frente Nada mais nada menos é Joelho flexionado e peito para frente Certo? O que que acontece? O mistro negativo, na minha opinião, é um frontside royal É a mesma coisa, olha Olha isso É um frontside royal Então, o que que você começa a fazer? Dá um frontside royal e vira o pé da frente Fala, olha Já começa a provar Fala, dá um royal e troca para mistro Para você sentir elevado Mas fala, cara É isso Esse é o mistro negativo Passado isso, treinado Frontside royal para mistro O que que você faz? Você pratica pular com os dois pés E encaixar o mistro negativo Já deslizou um pouco Fala, cara Pensando Frontside royal, vira o pé Então, essa é a segunda dica Ficar praticando o encaixe A terceira Que é uma das dicas mais importantes Que aí vem você juntar todas elas E mandar a manobra A galera manda mistro Olhando para frente assim, olha Isso não é errado As pessoas conseguem levar o caixote todo Tanto eu, olha só Eu vou olhar tudo para frente, olha Aí ó, e eu saí de frente Mas É A postura correta do mistro assim O royal, você não dá o 180 E fica assim O mistro O mistro, você vai ter que fazer a mesma coisa Você vai ter que dar todo o 180 E deslizar assim, ó Não assim Não de frente Assim Essa é a postura certa Olha Eu acabo até saindo de fake, olha Entendeu? E é isso galera Então teve a dica número 1 Que é para você Encaixar de royal E colocar o teu pé de mistro E ir aprendendo A dica número 2 Para você ficar treinando Esse encaixe com os dois pés A dica número 3 Da postura Que é importantíssima E aí Junte todas essas dicas E a sua força de vontade E mande O seu primeiro Mistro negativo E olha lá Vamos ver Ó, eu vou jogar o giro Olha Eu vou jogar giro Ó E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma Com que eu gosto de fazer para vocês É Gostou do vídeo? Curta Compartilha Deixe seu joinha aqui embaixo Deixe seu comentário Sua sugestão para o canal Sua sugestão para próximas manobras É Lá no Facebook Compartilha para os seus amigos Porque pelo Facebook Expande muito mais o vídeo Chega para muito mais pessoas E é isso Eu só tenho a agradecer aos novos inscritos É O canal só cresce E eu estou muito feliz É Com tudo que tem acontecido no canal Com esse crescimento É muito enorme E eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal REMAIN C холод subscribed É muito interested É muito Unternehmen Volta te mach кого É muitoЖ� Examine Exame 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 다� smartphones ��ivтор revis